Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar passando para vocês um pouco do meu manejo do alimento dos meus pássaros, tá? Com o objetivo, claro, ajudar quem está iniciando a canaricultura para já começar com o pé direito, beleza? Certinho? Então, vamos lá então para o vídeo. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, eu, como sempre, eu quero agradecer a todos vocês que é parceiro aqui do canal. Você que tem compartilhado os meus vídeos nas redes sociais, eu sei que muita gente tem feito isso. Muito obrigado mesmo, tá? Agradeço vocês de coração, tá? E aqui, o meu forte abraço a cada um de vocês, beleza? Vocês que constituem a família CF Criadores de Canais do Brasil. Por isso que se chama CF Criadores de Canais do Brasil, porque é uma junção de todos vocês. Sem vocês, não teria motivo para mim ter esse canal e nem para mim fazer vídeo. Então, o motivo de eu fazer vídeo são vocês, beleza? Já vou pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscreva e também aperta o sininho para ativar as notificações, beleza? Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo, como esse aqui para o canal, você vai ser notificado, vai receber lá a notificação, beleza? Muito obrigado a todos vocês, obrigado a você que curte, não esquece de deixar o like, pessoal, por favor. O like é muito importante para os vídeos, porque com o like o YouTube entende que você está interagindo com o canal e ele acaba sugerindo esse vídeo para outras pessoas, tá? O intuito nosso é ajudar, quanto mais pessoas, melhor, né? Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor a canal de cultura vai ser, tá bom? Então, o nosso objetivo é isso aí, tá? Vamos lá então para a bola para o vídeo? Então, vamos agora começar, sem perca de tempo. Pessoal, já começando o nosso vídeo então, pessoal, olha, estou trazendo para vocês esse manejo meu aqui, passando para vocês, bem resumido assim, porque tem dado certo para mim. E se tem dado certo para mim, por que não passar para vocês, né? Pessoal, diante desse manejo na alimentação e outros manejos que eu venho fazendo, graças a Deus, pessoal, faz tempo que eu não tenho problema no meu canalinho, problemas de pata, problemas de acro, de traqueia, né? Então, eu vou mostrar para vocês a minha alimentação aqui e eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão ter muito sucesso na canal de cultura, tá? Então, eu só estou passando para vocês aqui, não é para implantar um novo manejo, que eu sei que cada um tem o seu, né? Mas é para mostrar para vocês o manejo que eu uso e que tem dado certo e que se você também quiser usar no seu canalinho, você vai poder usar, tá bom? Beleza? Pessoal, a maioria sabe que eu uso os produtos da Angercal, tá? Não só porque sou patrocinado pela Angercal, mas nós e a Angercal temos uma relação muito tempo atrás, né? Eu sempre consumi produtos da Angercal, né? Eu achava a sarinhada muito excelente, muito boa. Na época, nem tinha tanta sarinhada no mercado como tem hoje, né? O pessoal usava muito aquelas vitaminas, né? Que é bem olhenta, que lá o pessoal dá um problema no canário, ele dá síndrome da pelvite. O que é pelvite? É aquele calo na língua, por quê? Aquelas vitaminas, elas são muito gordurosas e o pássaro ali acaba tendo dificuldade de descascar, porque o pássaro, ele ajuda com a língua, né? Com a ponta da língua, ele apoia a semente ali para o bico poder abrir. E como ela é lisa, orienta muito demais, né? E ela vem tendo sementes também nela e acaba ali criando esse problema de pelvite, que é muito comum em pássaro silvestre, tá? Então por isso que eu não indico mais aquelas vitaminas, tá? Vocês sabem qual que é, aquelas vitaminas vermelhas, amarelas, né? Então, cuidado, tá? Pessoal, a farinhada da Angercal eu usava, né? E sempre admirador tanto da sua alinhada como dos produtos da Angercal, como Nality Baby, Plus, como Fertivite e outros produtos, eu criei um vínculo com a Angercal, uma amizade, né? Com o Sr. Carlos, que é o proprietário, com a Sr. Elita Marci, que é a proprietária. Até aqui quero mandar um abraço pro Sr. Carlos, ele que estava meio doente, né? E desejar que Deus aí esteja te abençoando, né? Tenho certeza que Deus vai entrar com a providência e logo você vai estar bem, tá? Desejo tudo de bom, né? Ele e a Sr. Elita Marci são pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, né? Tanto ele como a sua equipe, né? Como a Erliud, que atende a gente, tantos outros, né? Então, parabéns à Angercal. Estou muito feliz com a Angercal, tá? Os produtos são maravilhosos. Então, pessoal, eu além de ser cliente, consumidor, me tornei amigo deles e eles se tornaram também apoiador do canal, patrocinador aqui, tá? Pessoal, olha, aqui na Angercal tem a farinata suprema, que eu gosto muito também, tá? Essa farinata que é muito boa, tem ovo, tem mel, beleza? Essa aqui também é quase do mesmo jabianco, né? Ela só não tem sementinha nela, parece que tem sementinha. E essa aqui, pessoal, é a única. Uma farinata muito barata, né? Que foi feita aí pra todos. Ela tem ovo, ela tem mel, tem probiótico, tem absorvendo mitoxina, tem o prebiótico, que é a comida do prebiótico, né? Pra favorecer a florentestidade, um aumento da microbiota ali, né? Então, pessoal, são produtos fantásticos, né? Que eu tenho que passar pra vocês, beleza? E aqui a minha farinata acabou, vou mostrar pra vocês, ó. Vou só o pozinho, né? Vou tentar, deixa eu colocar meu copo de água aqui, viu? E hoje, pessoal, vocês vão estar, eu vou estar preparando pra vocês a minha farinata, tá? Eu vou estar pegando aqui, pessoal, a única, tá? Vou estar usando a única. Eu uso as três, meus canários comem as três. Pessoal, eu vou aí pra mostrar pra vocês, que farinhada linda aqui, ó. Ela cheia de ser amarelinha, olha. Tá vendo? Vou pegar aqui pra vocês, hein? Vou pegar, lavar minha mão primeiro, né, pessoal? Ó, mas, pessoal, é show de bola, tá? Deixa eu vir aqui o celular. Olha aqui pra vocês, hein? Que maravilha. E ela tem ovo, tá vendo? Uns pedacinhos de coisa amarela. Não sei se isso é ovo, mas sei que ela tem ovo e mel, né? E o cheiro, pessoal? O cheiro. Dá vontade de comer isso aqui. Deixa eu focar aqui. Pessoal, show de bola, hein? Olha. Olha. Hum! Caraca, que delícia. Sério mesmo, gente. Hum, é meio docinha. Nossa, cara, parece sustagem. Não, sério mesmo, pessoal. Muito bom. Deixa eu lavar a colherzinha e vou pôr na boca. Pessoal, que show de bola, hein? Que maravilha. Chega de ser gostoso, doce. Pessoal, então, o que que eu faço, pessoal? Fora, eu coloco um pouco aqui, ó. Essa aqui, pessoal, ela já tá pronta pra usar, entendeu? Mas, o que que eu uso fora de pôr? Esse manejo eu faço há muito tempo, desde quando uma vez eu ouvi um áudio do Arthur Cardenasso. Ele, que é meu amigo, estive falando com ele essa semana. Ficado humilde pra caramba, rapaz. Eu gosto demais do Arthur Cardenasso, porque ele, ele, através das experiências, estudos, né? Ele viajou muito, né? E ele tem um conhecimento muito vasto em produtos naturais. Eu aprendo muito com ele, tá? Então, pessoal, na minha farinhada aqui, eu adiciono a limpo. Pode ser quanto de limpo que eu coloco, pessoal? Ó, é assim que funciona. Eu coloco, eu colocava até, até então, 5 gramas de alho, né? 5 gramas de alho. Eu tenho esse dosadorzinho, que é uma grama a cada ladinho desse, né? Então, eu vou colocar 5 gramas de alho no quilo de farinhada. Lembrando que esse alho que a gente coloca, pessoal, é de forma preventiva. Então, é constante. Toda vez que a gente tá farinhada, a gente coloca, né? O alho, ele é um antibiótico natural, né? É um antioxidante, né? Então, ele ajuda a prevenir problema respiratório, né? Mas tem que danar o ano inteiro na farinhada. É, como se você não tem esse dosador, você pode colocar, pessoal, uma colherzinha dessa aqui, ó. Tá? Essa é uma colherzinha de café, tá vendo? Uma colherzinha dessa de café em 1 kg de farinhada. Simples assim. Então, pessoal, o que que eu coloco? Eu coloco um pouco de farinhada. Aí, eu venho aqui, ó. Vamos supor. É, você pode usar o dosador, né? Aqui, ó. Dosadorzinho. Ó. Fica olhando pra vocês verem. Ó. Não sei se vai dar pra vocês focar aí. Ó. Um dosadorzinho, né? Então, eu vou colocar aqui na colherzinha pra vocês terem noção. Então, ó. Um. Dois. Três. Então, pessoal, é assim que funciona, ó. Ou você usa três gramas de alho, ou uma colher de cafezinha, de café, bem cheia. Simples assim, tá? Então, o que que você faz? Você, ó. Ó. Derrama um pouquinho. Aí, você formou um pouco. Pra ficar mais fácil. Ó. E vai assim, ó. Que maravilha, ó. Ó. É claro que você vai mexer, ó. Por quê, pessoal? O que que nós não queremos? Nós não queremos alterar a parte, o paladar da farinhada. Se você colocar muito alho, ah, meu Deus, tem gente aí, eu coloco dez gramas. É muito. Tá? É muito. É três gramas de alho, né? Três gramas de alho e um quilo de farinhada. Então, é três, dozinha dessas que é três gramas, ou uma colherzinha dessa de café cheia, né? Beleza? Ó, uma colherzinha dessa cheia, bem cheinha, tá? Que é a mesma dosagem, tá? Então, pessoal, agora eu vou lavar a mão pra nem mexer isso aqui. Ou dá pra ir fazer assim também. Eu esqueci, pessoal. Olha que maravilha. Já ia esquecendo. Ó. Não precisa nem põe a mão. Ó. Fechou? Aqui, ó. Foi que é melhor mexer que isso aqui. Aí. Olha. Show de bola. Fiz que é bom esse negócio. Beleza? Pessoal. Vocês viram, pessoal? Então, como é que eu preparo a minha farinhada? Vamos dizer, e a farinhada dos canais que você tá pigmentando? Essa farinhada eu já fiz um vídeo falando como que eu faço. Eu uso o gulho de porco. Quanto que eu uso. E eu vou deixar o link aqui, ó. No card principal. Beleza? Aqui, ó. Tá? Vocês vão aparecer aqui. Vocês cliquem nessa barrinha aí. Que vocês vão direto pro vídeo. Onde eu ensino. É como que o pigmento nos passa. Tá? Então, pessoal. Essa aqui. Essa é a farinhada que eu dou pros meus canais. Então, ó. O que que eu dou aqui? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Deixa eu só voltar aqui. Pra vocês já conheciam os meus produtos. Não fazemos sem corte, sem nada aqui mesmo. Porque nós é humilde. Não gosta de muita frescura. Não é verdade? Então, vamos lá, pessoal. Ó. E dou pros meus canais. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Mistura de semente. Ó. Pessoal. Mas, olha. Uma dica pra vocês. Muito cuidado. Na hora de você... Ó. A mistura de semente. Tá? A mistura de semente minha tem... É... É... Linhaça. A cousa. A upiste. Aveia. Tá? E níger. E essas bolinhas coloridinhas. Que eu acho que é... Tipo a raçãozinha extrusada, né? Então, pessoal. O que acontece? Essa mistura de semente que tem que tomar, cuidar na hora de comprar. Que tem uns esquertos. Que tá colocando, sabe o que que é? Paísso. No meio. E paísso, pessoal, não é legal pra caralho. Caralho come. Mas, eles não gostam muito, porque também não tem nutrientes, assim, entendeu? Mas, o que acontece? Suparinhas é muito baratinho. Então, eles entrem. Então, na hora de eu comprar, aí eu escolho. Né? Eu escolho a minha mistura de semente. E, ó. Se eu for comprar, pessoal, tenta comprar mistura de semente com qualidade, entendeu? E tenta ver na embalagem, tá? Negócio de comprar dentro daqueles tambores lá. Que você não vê, hein? Cuidado, viu? Se essa pessoa for muito de confiança. Então, eu dou mistura de semente. Tá aqui, ó. Com meus canalhos. Essa farinhada, que eu preparei agora com 3 gramas de alho, né? Pra prevenir doença. E o grit mineral. Vou mostrar aqui pra vocês o grit mineral que eu uso. Aqui, ó. Ó. Esse grit mineral aqui, pessoal. Não é aquele que os pássaros não comem, não. Ó. Esse é meio... Ó. Eu dou o ano inteiro, tá? Eu deixo a disposição. Uma coisa que, pessoal, eu não costumo usar é colocar medicamento em água. Como o Arthur Galenaz disse, a água tem que ser o mais límpida possível. Então, como eu uso bebedor automático, né? Eu não... Não é... Às vezes, quando eu vou tratar um pássaro, se tá assim lá, né? Eu... Com alguma medicação específica. No caso, aí eu tato o bebedouro automático e dou no bebedouro, né? Mas isso aí por 2 dias no máximo. 2, 3 dias no máximo, tá? Agora, se eu não gosta de ficar dando vitamina na água, essas coisas não é legal. Tá? Não é legal. A água do pássaro tem que ser limpinha. A água é tudo na vida do pássaro, né? Então, se você tem a água limpinha ali, coloca... Procure medicamentos, produtos, suplementos, que você adicene na farinhada, né? Como é o caso do... Vou mostrar aqui pra vocês verem. É... Vou pegar aqui. São produtos, pessoal, fantásticos, né? É... Aqui vou mostrar pra vocês verem. Ó. Esse aqui é o coxinhon, ó. Isso aqui é pra prevenir também. Ele vem em cápsula. Tá até travado aqui, ó. Ele vem em cápsula, né? E... É... Previne coxidiosa, tá? Esse aqui é o Narnet Baby Plus. Eu dou na época antes da reprodução e durante a reprodução. Por quê? O Narnet Baby Plus, pessoal, ele tem... É... É... Na sua composição que previne muitas doenças que matam o cimiote ainda no ovo, ainda no embrião. Então, Narnet Baby Plus é muito bom você usar antes da reprodução, no início da reprodução, durante a reprodução. Beleza? Eu tô... Outro que eu não tô achando aqui. Aqui achei. Vou mostrar pra vocês que é muito bom, pessoal. Isso aí eu uso esse aqui, ó. Fertivite. Ó. Fertivite. Além dele ser bom pro canário, né? Ó. É um premix, né? É... É... Adiciona 5 gramas e 1 litro de água ou 200 ml ou 150 gramas de farinhada, né? Então, eu gosto muito desses produtos que a gente pode pôr na farinhada, tá? Então... Fertivite é muito bom. Então, pessoal, a minha alimentação no Deus Pássaro é isso assim, ó. É bem simples. Essa farinhada que eu preparei, mistura de semente e um grite mineral. Aí, pessoal, fora isso aí, aí vem as guloseimas, né? Como diz o Álvaro Basildo, né? Aí eu dou... É... Também não é direto também. Dozeio de semana eu dou couve, pepino, é... Maçã, né? É... Se você quiser dar somente mistura de semente e farinhada, show de bola. Agora, essas coisas, dá mais alegria pro seu pássaro, né? Uma couve. Você acha que eles não gostam da couve? Almeirão, né? Então, o... Essas... Esses complementos, né? São pra ajudar na vida do pássaro, né? Certinho. Outra coisa, pessoal, também que eu forneço durante a reprodução, né? É... São farinhada umedecida, né? Eu umedeço com laranja. A laranja bem docinha, umedeço. Porque a laranja, ela aumenta ali o pH, né? Da flora intestinal. E ela faz com que, pessoal, ela melhore o pH da flora intestinal. E aumenta ali, pessoal, os probióticos, né? Da ave. Deixa a ave mais forte, mais resistente. Beleza? Certinho, pessoal? Então, é... É simples. É isso aí, alimentação dos meus canários. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Outra coisa, pessoal, que eu aprendi conversando com o meu amigo Carlos, lá de Curitiba, do canario Pinuinte, né? Ele usa, pessoal, também, ele é um naturalista, gosta de coisa mais natural, como eu também, né? E a gente... É uma coisa que ele faz lá, que eu acho super fantástico. Ele bate a beterraba, né? Até quero mandar um abraço aí pro Carlos, pra sua mãe, toda a sua família. Viu, Carlos? Um abraço pra você, tá? Aprendo muito contigo também, meu Carlos. Então, pessoal, ele usa muito, é... Ele bate beterraba no processador, mistura na farinhada, chão de bola, os canários adoram, né? Você pode bater outras frutas também, né? É... Pra você umedecer a farinhada, né? Não precisa ser umedecido somente com água, né? Então, são manejos que só agrega, beleza? Quanto mais natural, melhor. Quanto mais simples, melhor. Como diz o Arthur Cardenas, as coisas mais simples e naturais são as que faz mais bem que os canários, né? Mais... Os manejos melhores, né? Beleza, pessoal? Um vídeo rápido, tá? E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu tô preparando um vídeo bem legal pra vocês do manejo que eu faço em relação, pessoal, É... Desinfetação, desinfetar, prevenir piolho, é... Tudo eu vou tá passando pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? É... Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Vou tratar no meu canal daqui a pouco. A farinhada já está pronta. E agora é só dar pra eles comerem e show de bola. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês por aí. Um abraço!